Olá, boa tarde pessoal do canal Ora vejas onde é que ela está Aqui embaixo do vidro Por aqui como é que é eu Agora está a ver esta proteção Como eu te achava Atenção, só tem a nossa aves Se puder saber Aqui apanhar um banhinho de sol Vejam as camaradas das patinhas Uma coisa que vamos falar à próxima Aqui é o lugar com um jato de água Vocês podem ver A água é tão limpinha Ela já adora A água é tão limpinha 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 Vocês veem aqui Estas partes começam a sair por elas Não se deve tirar É para não magoar os bichos Vejam também como é que é as patinhas dela Também são animais que já tem muitos Há milhares de anos Não são animais da época Animais com história Ajuda-me. 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 Se inscreva no canal. Olhe como é que é as batinhas velas, são muito engraçadas, tem umas olfadinhas para baixo. Se inscreva no canal. Estão aqui a apanhar um banho no sol, com a questão de calor. Temos aqui as bombas todas a trabalhar bem, foram limpas ontem. Se inscreva no canal. Não se esqueçam de deixar o like. Partilhem o canal. Subscrevam. E um obrigado a todos. Fiquem na paz de Deus. E um abraço. E um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.